Oi, pessoal! Só que hoje é dia de pecaria. Vamos lá? Então vamos, Alexandre. O que a gente vai pescar? A mamãe também vai pescar? Aham. Vai? E o que nós vamos pescar? Peixinhos, estrelas do mar... Isso aqui é do... E também é carguejo, baleia... O quê? É baleia. Baleia? É... O que mais? E carguejo... Tem golfinho. Golfinho. Tem até golfinho. Nós vamos pescar. Eu e o Alexandre. Vamos ver quem vai ganhar. A mamãe ou o Alexandre? Então vamos lá mesmo? Sim. Qual vara você vai escolher? Essa daqui, ó. Nós temos quatro varas, né? Ó, já começou o erro de pescaria. Embolar todas as linhas. Embolou, Alexandre? Embolou. Conseguiu tirar? Não vale ainda. Espera a mamãe escolher uma vara. Só vale aí. Qual que eu vou querer? Qual que eu vou querer? Tem a amarela... Tá parecendo verde isso aqui. Amarela... É verde, né? É verde e limão. Verde e florescente. Verde escuro. E laranjado com verde. Então vamos lá. Qual que eu quero? Eu vou querer... Deixa eu ver. Essa é legal, hein? Tem até uma isquinha ali. Para a isquinha. Vou mostrar a isquinha que tem. Olha que bonita. Oi, peijão. Eu vou pescar e vou comer um peixão. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar essa pescarinha. Eu tô com a varinha... Com o peixinho... Com a isquinha laranjada. E o Alexandre tá com o anzol azul. E a minha vara é verde e limão. Eu já peguei um. Calma, não. Não tá valendo. Um, dois, três... Valendo. Vamos ver quem vai pescar. Eu vou tentar pegar essa aqui, ó. Peraí, peguei. Ah, não vale. Vale, foi. Não vale. Pega e vai. Coloca aqui dentro, ó. A gente tá com as varinhas aqui, ó. Tá valendo quem pescar mais peixe, viu? Aham, eu vou pegar mais. Ai, não pesquei nenhum ainda. Não vale pôr a mão no peixe. Ai. Ai, meu Deus. Quase que enroscou. Olha o peixão que eu pesquei. Que eu pesquei. Que a mamãe pescou. Que a mamãe pescou. Eu vou comemorar muito, senão eu vou perder essa aposta, né? Por enquanto tá um a um a brincadeira. Muito legal. Por causa de peguei ele. E o Alexandre tá tentando pegar aquele grandão ali. Peguei. Ah, não. Vale. Ah, não. Vale. Ei, tá vazando, viu? Pode pôr aí. Tá vazando. Ah, mãe, mohadeira. O Alexandre pescou. E eu peguei um. Ah, não vale. O Alexandre tá ganhando. Não pode. Vale, sim. Ah, mas tem que pegar. Vale. Você já... Você já... Já você já desfizou. Já tá valendo. Ah, não consegui. Ah, mentira. Então, vamos lá. Mas o Alexandre pegou dois e eu peguei a mão. Ei, já peguei, já peguei. E você pegou dois. Ah, não pode pôr junto. Nós estamos pôr junto. Tá, então eu vou pôr os meus aqui. Eu pescando só. E o Alexandre... Eu pensei que a mamãe pescou um. E o Alexandre pegou... Quanto que pegou, Alexandre? Quatro. Quatro? Olha só. Ah, o Alexandre tá pegando todos os peixes do rio. Não vale. Também eu quero água. Pausa pra mim beber água. Tem água? Tem. Tem? Então me dá água, Wallace. Aqui. Ai, obrigada. Adoro essa água. Tá muito boa. Geladinha. Tô morrendo de sede. Vou beber tudo. Não, Alexandre, para. Estou pra beber água. Hum, como é bom beber água. Quer, Alexandre? Quer. Toma um gole d'água. Hum, que água mais boa do mundo, né? Uhum. Tem que beber água pra hidratar o corpo. E ficar bonitão. Agora, quando... Eu peguei uma varinha. Ah, não vale pescar varinha. Então vamos continuar a pescaria. Depois a gente já parou pra tomar uma aguinha, né, Lelê? O Lelê tá ganhando de mim. Mas agora eu vou reagir. A mamãe vai reagir. Quem que torce pra mamãe? A mamãe vai reagir. O Alexandre tá, sei lá, tá de brincadeira. Acho que ele tá meio, sei lá, tá me enganando. Então vamos lá. Um, dois, três, valendo. Percanou. Já peguei. Já peguei. Ah, para. Eu não quero nem ver. Já peguei. Eu não quero nem ver. Ai, eu não consigo pescar. Por quê? É porque você não me conhece aqui. E você conhece a pila. Então vamos trocar. Não. Deixa a minha vara ali. Vai que vem um peixinho. Peguei. Ah. O que que você tá aprontando que você tá conseguindo e a mamãe não? Não sei. Eu tô pegando. Ah, para. Eu vou pescar. Eu vou pescar esse peixe lindo. Olha que peixe lindo. É. Vem, peixe lindo. Não quer que venha comigo? Ele vai vir comigo, com certeza. Vamos com você mesmo, né? Uhul. Eu pesquei o peixe mais lindo que tinha ali. É, mas você só tem um, mãe. Ela se chama peixe rosinha. Porque ela tem um monte de rosinha. Uhul. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu já peguei. Ah, eu acho que eu vou perder. É, porque quando você tem dois, eu não tenho mil. Ai, eu vou perder esse jogo. Ah, Alexandre, eu vou voltar a pescar bem rapidinho. Senão o Alexandre vai ganhar de mim. Vou pegar um caranguejo. Uhul. 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 Ah, escapou. Uhul. Eu vou pegar o que eu quero pra você, ó. Ah, eu mereço. Aí sai. Aí sai. Eu vou pegar o que eu quero pra você. Não vai, não. Ó, peguei pra você. Não, pra mim não vale. É pra você. Ah, eu só soubeu um peixinho. Será que eu vou conseguir pegar? Ai, socorro. Agora eu vou pegar esse peixe. Ai. Não vale, Alexandre. O Alexandre tá me atrapalhando. Todo mundo tá vendo que a mamãe quase ganhou. Ah. Eu ganhei. Não acredito. Eu ganhei. Quantos peixes você pescou? Vamos contar? É, ó. Vai pondo na água de novo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Agora eu vou contar pra ver quantos que eu pesquei, tá bom, gente? Eu pesquei um monte. Ó, gavião! Ah, mas eu vou contar pra saber quanto que eu pesquei. Porque eu acho que eu pesquei, é... Eu pesquei bastante, eu não pesquei. Eu pesquei bastante. Agora eu vou contar. Ah, mas fala gavião de novo. Ah, agora eu vou contar quantos peixes eu pesquei. Tadinho do passarinho. Olha lá, Alexandre. Me dá, me dá, me dá meu. O que foi? Esse peixe é meu. Não! Olha só. Ah, mas tá entendo no meu peixe. Vou contar quantos que eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, peraí. Por que você tá pegando meu peixe? Pega o seu. Eu pesquei tudo. Esse daí é meu. Não, é meu. Ah, ele tá pegando meus peixes que eu pesquei. Bom, esse aí são seus, né? É meu. O que me resta? Vou contar meus peixes, então. Lá, vou ganhar, né? Não. Um. Um. Quarenta! Quarenta! Quarenta peixes eu perdi. Não! Olha só! Um e dois. Dois peixes. Não, mas eu contei quarenta. Não, você ou... Ah, eu errei. Um, dois. Só dois. Tá bom. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Vamos mais uma vez? Um. Então, vamos continuar a pescaria. Vamos ver quem que ganha agora. O Alexandre ganhou uma vez. E eu vou ganhar essa vez agora. Será? Será? Eu tenho certeza. Certeza mesmo? Uh! Eu peguei! Olha! Nossa! Mas a gente pegou dois mesmo. Do mesmo tempo. Juntinho. Eu peguei a Rosinha de novo. Ela me ama. Eu amo ela. Uhul! Valendo! Ó. Aí só. Ah, não. Eu vou pescar o tubarão. O tubarão não ganhou. Ah, eu peguei! Eu peguei! Ah, eu também pesquei! Uhul! Estamos empatados. Eu peguei! Sai daí que eu errei! Eu peguei! Eu tô ganhando! Peraí! Peraí! Vou pegar esse aqui, ó. Peguei! Peguei o que eu ganho! Ah, não vale! Vale! Ah! E que eu peguei dois? E eu peguei três! Três? Eu peguei três também. Peguei quatro agora. Ah, pai! Vamos lá, então. Ele é que também aqui tá puxando do tubarão. E ele começa a querer chorar. Ah, tia, 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 tia. Pera, mãe! Pesquei uma vara! Ah, pesquei o Alexandre ali. Pesquei o anzal dele. E daí? Tira aí. Peraí. Peguei, peguei esse. Ah, não vale. Eu vou pegar o último. Não! Ih, de novo. Peraí, eu não vou precisar mais. Vou levar a coisa aqui. Obrigado pelo último peixe! Esse peixe é meu! É meu! Vem pra mamãe, peixinho! Não, anda aqui, anda aqui! Vem pra mamãe! Agora eu pego. Não, não vai pegar não! Não, não vai pegar não! Alexandre, você tá brincando comigo. Olha o que o Alexandre faz com as coisas. Só pra mim não pegar o último peixe. Esse peixe vale a vitória, hein? Esse peixe vale a vitória. Não é meu, ele é meu. Para e vai pegar o peixe! Olha o que ele tá fazendo. Tudo para não perder. Ah, não! Vale segurar! Vai, vamos, vamos! Ai, que eu peguei! Eu vou pegar a chiqueza! Não, vou passar! Vem pra mamãe! Não vale, Alexandre! Assim, atrapassa! Não vale atrapassar! Ah, peguei! Ah, não vale! Será que eu perdi de novo? Ah, quero uma água. Me dá água aí. Ó, ó. Quer água, Alexandre? Não, não dá água. Ai, eu tô com fete. Muito bom beber outra aguinha gostosa. Hum! Essa água tá muito boa. Vamos contar quantos peixes. Devagarinho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ele pescou quantos? Seis. Seis peixes. Vai, conta quantos peixes que mamãe pegou. Um, dois, três. Não tô errado, é três agora. Agora é quatro. Quatro, cinco, seis. Sete agora. Sete. Quem ganhou? Você. Eu ganhei! Você acha que eu ganhei, Alexandre? Mas eu acho que eu não ganhei, porque eu falei que era dois e era... Eu falei que era três e era dois. Você contou três. Eu trapaceei. Ah, não, 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 não. Quanto você pegou? Eu peguei quatro. Ganhei! Você ganhou mesmo. O Alexandre ganhou todas da mamãe, não tem graça. Tem graça sim, eu ganhei. Ah, eu quero tomar água. Não consigo pescar mesmo, eu vou beber minha água. Quer água, Alexandre? Não, não. Ai, que água gostosa. Agora acabou minha água. Ai, ai. Acabou minha água. Não, mamãe, mas não pode jogar a garrafa no rio, só se não contamina a água e o peixe boi. Ah, mas o que que tem? Não tem papel, que delícia. Mas o que que tem? É só uma garrafa? É, mas daí a água fica suja e daí o peixe boi. Ah, o que eu vou fazer com essa garrafa? Joga na água mesmo. Não. Ah, tá bom então. Não vou jogar mais, tá bom? Uhum. Porque senão os peixinhos morrem, né? Uhum. Tá bom, então os peixinhos vão viver felizes para sempre. Uhum. Porque se depender da mamãe, a mamãe nunca mais vai jogar lixo no rio. Eu já peguei um. Uhum. Peguei um vermelho. Eu peguei dois. Nossa, mas esses peixinhos estão nadando. Estão felizes da vida. Por que, Alexandre? A nossa brincadeira esportiva acabou. E os peixinhos vão voltar para o rio. Porque a gente não quer matar os bichinhos. Uhum. E esses peixinhos são muito bonitos. Tchau, pessoal. Bolinhas. De peixinho amarelinho. De bolinha. Mais uma bolinha. Olha esse que lindo. Oi, tchau. Esse caranguejo. Uau. Muito carregado. O que mais que tem? Esse daqui é o quê? Peixe. É um golfinho. Parece um golfinho, um peixe espada. Eu não sei como chama esse peixe. Ele é muito bonito. Ele é azul. Uhum. E aquele peixe que está abandonando ali, ó. Como chama esse peixe, Alexandre? Baleia. É baleia. Pode ser uma baleia. Muito fofa essa baleia. E esse aqui é a nossa peixinha rosinha. Ela é muito bonitinha, ó. Oi, tchau. E também tem o quê, Alexandre? A estrela. Uma estrela. Que linda. E esse verde, o que é? É o peixinho. Com o peixinho. E tem todos os peixinhos muito bonitinhos. E também, esse aqui também mexe. Olha só. Olha. Olha que bonito. Ele está me molhando. Ele está engolindo água. Ele vai morrer afogado, Alexandre. Tira ele da água. Não, não para na água que ele morre. Não, não tira que ele está engolindo água. Meu Deus do céu. O seu povo não faz com ele. Ai, ai, ai. Deixa ele na água. É melhor. Não tem um vídeo que essa zangola não passa para fazer uma gracinha lá. Olha que bonitinho. E aí, Alexandre. Gostou da nossa brincadeira? Uhum. Foi legal pegar os peixinhos, né? É, foi bem legal. E você ensinou para a mamãe que não pode jogar garrafa, pet, papel, lixo no rio, né? É. Porque senão os peixinhos morrem, né? É. E eu achei muito legal você ter falado isso para a mamãe, tá bom? Uhum. Então, como é que a gente vai dizer para o pessoal de casa? Eu vou marcar o marquete no canal. Deixa eu sair. Tchau, fui. Tchau, Alexandre. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.